O que é que é onde? Aí, nessa casa aqui. Caralho. Ah, eu caí aqui também. Aí tu trola. Tem baú em cima. Cara, acho que não vem ninguém aqui. Sem zoa. Vim aqui numa casa aqui. Ou lá no mercadão, lá no fundo eu não vi. Mas aqui no começo não vem ninguém. Eu mais na hipera. Ah, eu tô aceitando. Não consegue carregar não, velho? Não! Não. Tem 12, velho. Eu não achei 12. Ah, eu tô aceitando. Tá com 4 balas? Com 7. Ah, então tá valendo, né? Ah, peguei mais. Não. Tô sem 12, velho. Tô sem 12. Só tem uma. Vamos lá no... Aí eu tô lagado. Vamos lá nos mercados, lá a gente não foi. E essa skin aí tá braba? Braba, né, velho? Ela já veio no posto, não é? Aí já. Ah, não vem ninguém. Achei uma 12. Obrigado. Se tu achar uma pump, me avisa que eu preciso. Ah, achei uma sniper aqui, tu vai querer? Já tenho também. Achei uma pump. Nossa, Scar Lendária. Jogada no chão aqui. Nem em baú. Sério. Eu quero, eu quero. Não, eu já peguei, né, tio? O cara acha que eu vou distribuir ouro, né? Realmente, tu achou que ia te dar uma Scar Lendária. Bora. Opa, nem vem, hein? Nem vem, tio. Nem vem. Nem vem. Nem vem. Ah, não, ué, tá trollando. Toma onde, velho? Pô, não vem ninguém em retail, velho. Nas fábricas, parte. Eu tô meio lesadão, tá ligado? Eu não joguei ontem e nem domingo. Pois é, né? Nossa, eu tô lagado. Pra caralho. Cara, com Scar é o sempre do HS, mano. Incrível. Eu juro. Com o M4, velho, é muito raro eu dar HS. Uma coisa absurda, cara. Uma coisa absurda de... De diferente, assim, mano. Tô ligado, velho. Não passaram. Olha, eles estão descendo. Os caras estão ali, ó, velho. Eu perco. Nossa, errei, mano. Ah, não, que mentira. Onde que estão? Estão aqui e ali numa escada ali. Viu? Caralho. Acertei, acertei. Sniper. Acertei o sniper, o cara. A menininha tá morta. Beleza, né, velho? O que que ela tinha? Tinha nada, né? Sempre. Padrão. Tem escudão, hein? Não. Carregar a magic kit. Ou tu tá carregando escudinho? Carregando bandagem. Eu vou fazer dual 12. Eu tô com escudinho também. Tá, carrega escudinho aí, então. Cara, aqui sempre vai ter negro, tá ligado, né? Sei lá, né? Que área é mais aberta do jogo, né, velho? Então. Por que que ela é mais aberta? Pior isso. Dá pra ver tudo daqui. E todo mundo te vê daqui. Não, vamos por baixo. Sobe ali por cima. Ah, que frio, velho. Frio, velho. Tá ali? Pera aí. Porque a janela tá aberta até o talo aqui. O dropper vai cair em cima do túnel ali. Nossa, pior. Cuidado, nego, vindo ali da fábrica. Tô à direita ali. O próprio Nelson. Paguei. Tem maluco. com um tomate. Ah, to vendo. Vai em 330. Eu vi também. Vai ter ligado nessas costas, só se liga. Eu to tremendo. Cara, to muito frio. Costa, costa, costa. Valei? Costa, costa, costa. Frente também? Bota em frente. Botei um, matei um. Eu miro no das costas. Tem um cara aqui nas costas. Eu vou matar o do frente. Tem mais um ali? Tem. Tá na base? Bota? Tem. O Costa, ele fugiu, velho. Pegou o drop? Eu não. Eu achei que tu que ia pegar. Tá, eu vou abrir. O Costa não tá mais. Tá, ele fugiu. Tem escudão pra ti. Que isso, mãe? Deixa ele brigadão, mãe. Deixa ele brigadão, mãe. Vai. Ó, tem dois escudão, velho. Tu consegue cagar escudinho? Pior que não. Tô atirando aqui, tô atirando aqui, velho. Calma, atira, cara. Tô atirando aqui, gente. Eu acho. Tem mesmo. Eu tô sem material. Tem mesmo, tem pra tudo que é lá. Cara, eu não consegui editar a minha escada, velho. Obrigado. Tem escudão aí, né? Cara, tem um cara bem aqui do meu lado. Ah, ele tá aqui no túnel, velho. Aqui é o cara, velho. Olha, eles estão tretando aqui na minha frente. Tem um cara que tá morto aqui. Tem um cara aqui, tio. Ah, eles são aqui no túnel, velho. Pô, tem alto negocio. O da base? Ele tá pelado. Olha, ele saiu, tem um cara que saiu aqui do túnel. Tem um cara do teu lado, Richard. Cuidado. Tá pelado aonde, pô? Matei. Tem um cara do túnel aí, não tem? Tem, eu acho. Ele tá no túnel. Tá quebrando, tá quebrando. Saiu, saiu, saiu. Saiu ali pela porta. Tá pelado, tá pelado. Tem escudão aí? Tem. Tem que pegar escudinho ali. Eu vou largar aqui nos escudinhos aqui, ó. Vem aqui. Sim, sim. Aqui, aqui. Fudeu, Richard. Tô sem construção. Vem aqui, vem aqui. Tem mais cara aqui pra ti. Tem bazuca aqui, velho. Vem aqui, ó. O escudão tá aqui, ó. Quer escudinho? Pega, pega aí. Eu vou pegar bazuca, pode crer? Pega, pega. Pega, pega. Cuidado. Nossa, tô com material, obrigado. O cara tinha muito material, velho. Não quer esse cara? Tô com uma roxa. Ó, tão tretando aqui, velho. Aqui em Tomate. Tem... Nós, mas... Tem um sozinho. Tem um sozinho. Quer partir aqui? Calma aí, eu vou ficar aqui, velho. Ah não, desbugou. Vai, vai. Tu pegou esse cara lendário? Peguei, peguei. Vamos fazer a base aqui, velho. Bem aqui no meio. Faz ali em cima. Sim, sim. Ó, aqui fizeram... Ali é o cara! Tem dois, tem dois. Tem um do seu lado, do seu lado. Boa, boa. Ah, eu tô morto. Usa kit, usa kit. O cara tem kit? Tem que ter. Tem escudinho aqui, tem escudinho. Já pego, já pego. Tá ali no loot do cara. A gente tá bem no safe, mano. Vamos fazer a base aqui, velho? Pode escrever, pode escrever. Faz uma aí que eu já faço. Tem escudão aí? Não. Não, não. Pior que não. Não, vamos fazer ali em cima desse morrinho aí que tu tá, velho. Pera que tem uma dose roxa ali, mano. É preciso. Vamos fazer aqui, velho. Pera, 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 pera. Pera, tchau. Pera, tchau. Pera. Sô, tchau, na zelha vai? Sô, tchau, pata.